É isso aí, mais um vídeo do canal Edson Carneiro Itajaí Estamos dando um rolê aqui no bairro da Fazenda, aqui na cidade de Itajaí Na avenida Oswaldo Reis Vamos embora Aqui tem bastante revendedora de carro, aqui a Fiat Vários Hyundai, Chevrolet, Nissan, tem tudo aqui Vamos embora Já é 5 e 37 da tarde já 5 e 37 da tarde E o sol está alto ainda aqui, em Santa Catarina, a cidade de Itajaí Vem embora Vamos embora Esse aqui é o bairro da Fazenda, em cidade de Itajaí, Santa Catarina Vamos embora Aqui onde está localizada a loja da Havan Itajaí tem duas lojas da Havan Tem essa aqui no bairro da Fazenda e tem outra Lá perto do Max Atacadão Fica localizada aqui em Itajaí Olha aí Só que Olha a Estrada da Liberdade aí Estamos aonde? Estados Unidos? Só que não Estão em Itajaí Olha ela aí Está trânsito Vamos devagarzinho Porque vamos chegar lá Não tem mais lâmpada eletrônica não Não faz medo não E aí Vai entrar ou não vai? Ente mais o que eu estou fazendo aqui no bairro da Fazenda Não está aqui no bairro da Fazenda Não está aqui no bairro da Fazenda Aqui já é o centro de Itajaí Aqui já é a Avenida 7 de Setembro Aqui no centro de Itajaí e Santa Catarina O asfalto aqui está precário Aqui já é o centro de Itajaí É isso aí, a Avenida 7 de Setembro aqui no centro da cidade de Itajaí E esse prédio aqui é o Hospital do Marieta Onde vocês estão vendo essa torre do refletor aqui Esse aqui é o estádio de Marcelo Dias O gigantão das avenidas Fica por trás desse prédio aqui Onde fica o estádio de Marcelo Dias O time aqui de Itajaí Aqui está Na Série A do Campeonato Catarinense Aqui é um localzinho que pega ônibus aqui Para todos os bairros de Itajaí Fica aqui Isso é um corredor de ônibus aqui Só que hoje é domingo, né? O movimento está fraco O álcool está R$3,95 ali, ó Está vendo? E o outro posto ali vendendo para o... né? Quanto você está fofinendo? Não, o outro posto está quanto? R$3,99 Tá bom Vamos fazer o vídeo É isso aí Vamos passar já de frente do shopping de Itajaí Esse aqui é o shopping de Itajaí Ele está com o embremo aqui da marejada que vai começar A marejada aqui, festa portuguesa da cidade de Itajaí Agora quem que se vê aqui, que só está no alerta Aqui é... cuidado aqui Aqui é... quem que tem... Já estamos já de lado do porto de Itajaí A imagem está meio escura porque o muro aqui pega... Fica fazendo sombra Aí fica meio escura a imagem, hein, pessoal? Mas é isso aí Já estamos de lado do porto de Itajaí e Santa Catarina Vamos ver agora as torres aqui que tem no porto de Itajaí Vamos ler isso aí pelo centro da cidade Vamos lá, aqui, ó Porto de Itajaí e Santa Catarina Esse é o maior porto de contêineres Só perto do Porto Santos É o segundo maior porto de contêineres Está fechado ele hoje, né? Olha a injeição, né? Olha o sol Ah, olha aí, olha aí Está contêineres Olha o sol Já é 5 e 46 da tarde e o sol está assim ainda, tá? Olha a data de hoje Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí E estamos na rua Brumenau Aqui na cidade de Itajaí Essa rua aqui é chamada de Brumenau Rua Brumenau Muito conhecida aqui na cidade de Itajaí E o Porto da Seara Esse aqui já é outro porto de Itajaí O Porto da Seara Vamos lá Vamos lá É isso aí Vocês deram um rolé Comigo aqui do bairro da Fazenda Até aqui E vamos terminar mais um vídeo Já estamos aqui já No bairro dos Cordeiros Já, né? Vamos pro bairro dos Cordeiros já Mas daqui vamos Aqui não é o bairro dos Cordeiros ainda não Tá, pessoal? Vamos ao bairro dos Cordeiros Ué? Acho que vai vir temporal, hein? Aqui é Barra do Rio O bairro daqui é Barra do Rio Conhecido como Barra do Rio O nome desse bairro aqui Ele é juntinho com o bairro dos Cordeiros Esse carro Ferro velho aí, ó Esse carro tudo pendurado Ficou um tempo que esse ferro velho pegou fogo Aí eu botei um vídeo no meu canal Aqui no YouTube Se vocês procurarem, vocês vão ver É isso aí Barra do Rio Barra do Rio O bairro desse Que a gente tá aqui Rumo ao bairro dos Cordeiros agora Já vamos chegar no bairro dos Cordeiros Passou essa ponte aqui Já é bairro dos Cordeiros, hein? Já estamos no bairro dos Cordeiros Estamos chegando aqui já no bairro dos Cordeiros Já Esse aqui é o beira-rio dos Cordeiros E tem... Eita caramba É doida Você viu, pessoal? A imprudência do cara que vinha de bicicleta Com a criança Veio pro lado da pista aqui Quase que a gente atropelava ele Depois que acontecem as coisas O motorista aqui é culpado, né? Tá vendo o cara com bicicleta ali? Saiu da ciclovia Veio aqui de repente Quase que a gente batia nele aqui Tá vendo? É uns pais responsáveis, né? Aqui, esse é o beira-rio dos Cordeiros Tem um beira-rio da Fazenda Que fica no bairro Fazenda Esse aqui é o beira-rio dos Cordeiros Muito conhecido aqui também Tem dois beira-rio O da Fazenda e dos Cordeiros Esse aqui é o dos Cordeiros E é isso aí, pessoal Terminando o vídeo Aqui no canal Edson Carneiro e Itajaí Se inscreva, deixe seu like E ative o sininho Pra chegar a todas as notificações Quando eu colocar aqui No YouTube Fui! Tchau! 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 Tchau!